Boa tarde, boa tarde galera, como é que vocês estão? Beleza? Você já ouviu falar do ditado que na vida você tem que saber de tudo um pouco, né? Olha aí, agora a tarde nós estamos com o Pipa, já descarregamos o nosso caminhão, positivo, aí precisou de uma força aqui no Pipa, olha o 34zão aí, tancão de 30 mil litros, estamos aqui abastecendo, vamos encher ele de água aqui agora e levar ele para a pista, fazendo sobrevoo, fazendo os combates, na vida tudo que você aprender é luto, você nunca é menos que ninguém, melhor que ninguém, tudo na vida é um aprendizado, então faça bom aproveito do que você aprende, beleza? Um abraço!